Não vai parar essa dor que eu sinto Dói muito mais que qualquer queda E eu acho que estou sem sal, sem sal Eu não consigo explicar, então minto Só pra você não falar nada E eu ainda acho que estamos sem sal, sem sal Agora eu preciso me concentrar Pra isso nunca acontecer Procuro esquecer todos os fatos verdade Viva tudo o que eu puder Caminhando pra melhor Foi você que inventou essa briga Não tive culpa de nada Se você acha que estamos sem sal, sem sal Afinal, o que você quer de mim? Afinal, afinal, o que você quer de mim? Afinal, afinal, o que você quer de mim? Afinal, quer de mim? Agora eu preciso me concentrar Pra isso nunca acontecer Procuro esquecer todos os fatos letais Não importa o que eu puder Caminhando pra melhor Caminhando pra melhor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora eu preciso me concentrar Pra isso nunca acontecer Procuro esquecer Todos os fatos letais Enquanto que eu puder Caminhar o planeta Agora eu preciso Caminhando pra melhor